Prezados amigos de Itabaiana, dirijo-me a vocês para explicar a decisão do desembargador prolatada no final da manhã de hoje, negando o pedido liminar em um habeas corpus impetrado em favor de Valmir e Francisquinha. Gostaria de esclarecer que essa decisão não tem qualquer correlação com o registro de candidatura. Valmir está com seus direitos políticos válidos, possui todas as certidões eleitorais e criminais aptas ao deferimento do registro. Não existe trânsito em julgado de decisão condenatória. Nesse habeas corpus, a defesa questiona uma anulidade processual que será objeto de apreciação colegiada pelo Tribunal de Justiça no momento oportuno. Diferentemente da eleição de 2022, onde Valmir, quando requereu o registro de candidatura, não tinha a certidão eleitoral porque estava pendente um julgamento que a defesa tinha certeza do seu direito, tanto que o TSE julgou e prosperou o recurso da defesa e restabeleceu os direitos políticos de Valmir, só que depois da eleição realizada, neste caso atual, nesta eleição de 2024, ele possui os seus direitos políticos válidos e todas as certidões e a defesa acredita que, em breve, o seu registro vai ser deferido, ele participará plenamente da eleição no início de outubro deste ano, concorrendo livremente e estando apto a participar do pleito eleitoral. Então, ficam esses esclarecimentos para evitar uma interpretação duvidosa, para evitar um direcionamento de informações equivocadas. Agradeço a atenção de todos.